Então menina, que aí eu fui lá e pedi pro paciente estender o braço dele que ia ficar muito mais fácil. Bom, você quis dizer flexionar o braço, não é mesmo? Ah, tá bom, que seja. Mas aí depois você não sabe. Eu fui lá e pedi pro paciente deitar na posição anatômica. Porque aí ficava... Desculpa interromper de novo, mas a posição anatômica, ela não é deitada, ela é em pé. Ai menina, essas nomenclaturas de anatomia me deixam maluca da cabeça. Mas você já ouviu falar nos termos de direção e anatomia? É sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Pega aí o seu café ou chá e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo do Enfermagem Total. Acredite se quiser, a anatomia não é aquela matéria que você tem no início do seu curso, seja curso técnico de enfermagem, graduação de enfermagem ou a outra graduação que você fez na área biológica, na hora da medicina, você nunca mais vai usar. Ah, mas eu nunca mais vou lembrar o nome, eu nunca vou usar na prática o nome esternocleidomastóide, este músculo. Calma que não é bem assim. Quando a gente fala em direção, termos de direção, se o paciente abriu ou fechou o braço, se ele estendeu ou hiperestendeu o braço, ou se o paciente levantou a perna, a gente precisa saber como isso se chama da forma anatômica. Isso é muito utilizado em todas as profissões da área da saúde, mas principalmente aqui a gente pensa em enfermagem, medicina, fisioterapia. Onde que você vai usar esses termos técnicos de anatomia? Em conversa, na prática profissional, então uma passagem de plantão, você não vai conversar com seu amigo, com seu colega, que também é profissional de enfermagem, ou profissional da área da saúde, que o paciente abriu o braço. É verdade, quer dizer, às vezes não. É diferente da situação, por exemplo, que eu estou te trazendo vídeo aqui no canal do YouTube, eu estou te trazendo uma aula, e eu, professor de enfermagem, poderia ficar só falando o termo técnico aqui com você, mas qual que é a minha obrigação? Minha obrigação é tentar falar com todo mundo. Todo mundo aqui, desde o cara que está iniciando o curso de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, que não sabe exatamente onde está pisando, ou foi direto para a faculdade e está mais perdido ainda, e para o cara que é profissional de saúde. Então eu vou falar de uma forma mais facilitada. Então muitas vezes eu não vou usar o termo técnico para que você entenda e compreenda essa matéria. Mas a partir do momento que você está dentro do ambiente hospitalar, a sua obrigação é estar falando na nomenclatura certa e técnica, junto com o seu colega. Você também vai estar utilizando essa aula aqui, o conteúdo dessa aula, daqui em diante na sua vida, nas suas anotações, para você anotar com mais exatidão as áreas relacionadas à anatomia do paciente. Então suponhamos que o paciente recebeu um acesso venoso periférico, na região aqui da fossa cubital, mas para a região um pouco mais aqui, voltada para o centro do corpo. Eu ainda não vou falar qual é o nome da região, mas você vai lá e coloca que é voltado para a parte interna do corpo. Não! Porque a parte interna é para dentro do corpo, aí você colocou um acesso direto para fora e ficou complicado. Tu virou o paciente do avesso para colocar um acesso venoso nele, é isso que daria para entender na sua anotação. Então tem que saber anotar direitinho para a gente conseguir imaginar, lembra sempre daquela regrinha que eu já te disse em alguns vídeos aqui do canal, a anotação de enfermagem, evolução de enfermagem, serve para que se você ler, ou qualquer outra pessoa ler, mesmo que não seja profissional de saúde, ela consiga visualizar o paciente. Ela não vai entender, se não for profissional de saúde, entender boa parte das coisas que estão escritas ali, mas ela vai conseguir imaginar a situação em que o paciente estava naquele momento. E quais são os tipos de termos anatômicos? A gente tem termos de relação, então a relação entre um membro e outro, ou uma região do corpo e outra. Nós temos os termos de comparação, em que a gente compara uma região com a outra, e a gente tem os termos de movimento, onde são os movimentos que aquele membro, que aquele órgão, que aquela região do corpo, executa. Nessa aula aqui, neste vídeo, nós vamos estar falando dos termos de relação e termos de comparação. Nós não vamos falar dos termos de movimento. Caso você queira um vídeo, que eu continue esse vídeo aqui falando sobre os termos de movimento, que são muitos, eu acabei não trazendo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar com meia hora, então, por isso que eu não trouxe os termos de movimento, mas caso você queira um vídeo exclusivo de termos de movimento, escreve para mim aqui nos comentários. Iniciando aqui pelos termos de relação. Relação, que como assim? A gente sempre vai estar pensando entre um e outro, meio que opostos aqui. Então, a gente tem a relação, por exemplo, a região anterior do meu paciente. Onde que é a região anterior? É aqui, é a frente do meu paciente. Então, isso é a minha região anterior do paciente. Está na frente dele. Ao contrário, aqui da minha região posterior. Onde que é a minha região posterior? Posterior é a minha região dorsal. Está para trás aqui do meu paciente. Esses daqui, que estão na sequência, são os nomes que a gente pode estar dando para essa mesma região. Então, a região anterior, ela também pode ser chamada de região ventral ou região frontal. A região posterior também pode ser chamada de região dorsal. E aí, onde que é a região superior? O superior está para cima. O próprio nome já diz. Então, superior ou cranial é tudo que está relacionado aqui para o superior. Mesma coisa aqui. Superior. Entra aquela questão, por exemplo, para os membros. A gente tem quatro membros. A gente tem mãos, braços e pernas. Qual que é o membro superior? O membro superior são os braços. Os membros inferiores são as pernas. Então, é bem simples. É que você já consegue matar essa charada do que é superior e o que é inferior. Que seria o nosso próximo tópico aqui. O inferior ou o caudal é tudo que está para baixo. Está na região inferior. Tudo que for região medial é para dentro. Veja no movimento para dentro. Esse é o movimento medial. E tudo que é lateral é o movimento para fora aqui, na região lateral do corpo. Então, suponhamos que você tem aqui a região medial do braço para dentro. Região lateral do meu braço para fora. E tudo que for médio é exatamente no meio. O termo médio, para você falar alguma coisa média, é exatamente no meio. Então, a região média do braço é no meio da região do braço. O braço vem daqui até aqui. Então, no meio é essa região. E aí, a gente tem os termos de comparação que podem ser um pouco mais complicados da gente entender. Aquele primeiro aqui, o termo de relação, é relativamente fácil. Para cima, para baixo, para frente, para trás, sentido para o meio, sentido para fora, no sentido lateral. E a região média, que é exatamente o meio. Mas, quando a gente pensa em comparação, aí já entra alguns nuances. Porque a gente está comparando em relação ao quê? Então, suponhamos que... Vamos falar aqui do proximal. Tudo que é proximal é que está indo em direção ao centro do corpo. Onde? Vamos pensar aqui. Nessa perna, na perna direita. Qual que é a região mais proximal da perna direita? É na região superior da coxa. Veja que ela está indo nessa direção. Então, a região proximal da minha coxa. Do braço. Vamos pensar no acesso venoso periférico. Colocamos um acesso venoso periférico na região proximal do antebraço do paciente. Isso quer dizer que não chegou na fossa, que seria o final do antebraço. Mas aqui, mais ou menos, na região proximal. Porque está indo em direção ao centro do corpo, em relação ao centro dessa pessoa. E aqui, nesse caso, em comparação, por exemplo, ao rosto, a cabeça. Você está indo em direção ao centro, que seria esse meio aqui dessa pessoa. Da mesma forma, no caso, o antônomo aqui dele seria o distal. Tudo que é proximal está vindo mais para o próximo. A região distal está indo mais para longe. Então, na região distal do braço direito. É na mão. É a região mais distal aqui. Na região distal da perna esquerda. É na região do pé aqui. Então, está indo para longe do nosso corpo. Ou longe do centro do nosso corpo, no caso. Superficial e profundo, a gente já consegue imaginar. Então, aqui a gente não vai conseguir exemplificar com esse homenzinho. Mas eu vou desenhar aqui, por exemplo, as camadas da pele. Então, você tem aqui derme, epiderme e tal. Tecido subcutâneo, tecido muscular aqui embaixo. E aqui o osso. O osso aqui embaixo, só para dar uma diferenciada. Tudo que está vindo mais para a superfície é a região superficial. E tudo que está indo mais para o centro do corpo, literalmente, entrando pele, passando essas camadas, é uma região mais profunda do nosso organismo. Assim como o fundo do mar. A gente tem a superfície do mar, a região da borda, bem ali em cima, que é rasinho. E você tem a região profunda do mar, onde poucos navegadores ou poucos nadadores, no caso, porque o navegador, se entrar dentro do fundo do mar, ferrou. Mas os poucos nadadores, mergulhadores, eles acabam indo. E, já por sua vez, os termos homolateral e contralateral, eles se dão se alguma coisa, alguma estrutura é do mesmo lado do corpo, que seria o homolateral, ou do outro lado do corpo, contralateral. Quando a gente pensa em mesmo lado do corpo, a gente sempre divide o corpo aqui, né? Não aqui exatamente, minha linha saiu bem torta, mas aqui deu para entender. Qual que é uma hora da história? Então, a gente tem um braço para o lado direito, um braço para o lado esquerdo, uma perna para o lado direito, uma perna para o lado esquerdo, metade do abdômen para um lado, metade do abdômen para o outro, metade da cabeça de um para um lado, metade da cabeça para o outro. Pronto, a gente dividiu o corpo exatamente em duas partes iguais. Então, a mão direita e o antebraço direito, eles são homolaterais, pois eles estão do mesmo lado do corpo. Mas o joelho direito e o joelho esquerdo, eles em si são contralaterais, pois eles estão em laterais do corpo, eles estão em lados do corpo distintos. Sei que parece complicado no início, mas assiste de novo esse vídeo aqui que vai ficando cada vez mais fácil de entender. Se esse vídeo fez sentido para você ou te ajudou, clica no botão gostei e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais vídeo e até compartilhe esse vídeo com outras pessoas manualmente, que eu tenho certeza que você também vai ajudá-las bastante. e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.